Venha, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões para te louvar Deixas toda a tristeza, incerteza e desamor Glorifica o teu nome, ó meu Senhor E com os nossos juntos Pode ensinar, Senhor Jesus Assim o teu poder eu vou sentirá Que bom Senhor, só bem que estás presente aqui Venha, Senhor, neste lugar Pode ensinar, Senhor Jesus Só sim o teu poder eu vou sentirá Que bom Senhor, só bem que estás presente aqui Venha, Senhor, neste lugar Louvado seja nosso Senhor Jesus Para sempre, Senhor, louvado Que eu nasci Como em mim O teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia Eu tenha mais e mais Estar ao teu lado, Senhor Pois, Senhor, no teu amor Pois, Senhor, no meu amor Pois, Senhor, te adorais Pois, Senhor, te adorais Oi, e eu nasci Cumpra em mim o Teu querer Faça o que está em Teu coração E que a cada dia eu queira mais e mais Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado Estar ao Teu lado, Senhor Te adora, o que não Te adora Te espera, o que não espera em Ti E pelo si não tem eu que estou aqui Te amar, o que não Te ama Te adora, o que não Te adora Te espera, o que não espera em Ti E pelo si não tem eu que estou aqui Aqui estou, Senhor Não só em todos Mas por tudo que vocês gostam de me ama Por todas as pessoas que eu quero ver E hoje estou dando a Tua Palavra, Senhor Essa Palavra que invade a vida Se vocês acreditarem em mim Vocês terão a fim de ter Sim, Senhor Eu creio Eu confio Se eu acredito E eu peço a Tua proteção Por cada um de nós Por nossas famílias Aqui traz-nos Para me expressar Contém o Deus da luz Que vê o Teu olhar E como que eu abri o Teu lugar E quando estamos juntos E só se achar Faço bem Nosso bem A luz A travail A luz Que a luz E a luz Eive o teu olhar Atual A gusta Com fé Com fé A luz Que abre O coração E a luz E as mãos A luz Se eleva minha voz, que louva o meu ser, se alegra onde estou, em sua presença. Se eleva minha voz, que louva o seu, se alegra onde estou, em sua presença.